Semana de Mordomia Cristã O grande deus das coisas pequenas Os policiais Era uma vida de sacrifício, de luta Sempre me pedia favores para comprar tomate e pimenta Meu esposo nunca estava em casa Sempre estava drogando-se, bebendo Ele era auxiliar de limpeza e também estudante do ensino médio 20 anos de sofrimento, de dor, de amargura Eu o conheci quando ele era um delinquente Era temido aqui no povoado E eu, aqui com os meus filhos Passando necessidade E também cobrindo as necessidades que eles tinham Houve um tempo que eu não podia fazer isso Desfrutar do pacífico, desfrutar do ar Desfrutar do meu povo De minha cidade, Santo Antônio Hoje, vou contar minha história Aos oito anos Minha vida tomou um rumo diferente Provei a maconha A cocaína O álcool As drogas Me envolvi com gente Que não devia E aos doze anos Pela primeira vez, fui preso E aí comecei uma vida de delinquência Comecei a assaltar caminhões de bancos De alimentos De laticínios Fui preso E condenado A doze anos Foram muitos anos de cárcere Os quais foram de sofrimento para mim Não vi meus filhos crescerem Não vi a minha esposa por muito tempo Estive recluso Castigado E golpeado Porém, de todos os anos que estive ali De alguma forma Pude tirar algo de bom Ter Escutado a palavra de Deus Depois de todo esse sofrimento Ao cumprir nove anos da minha condenação Tive liberdade por boa conduta Depois de haver conhecido o Senhor Saí da cadeia para ver meus filhos Para ver minha esposa Mas não parei por aí Depois que saí do cárcere Segui delinquindo Segui me drogando Até que chegou uma pessoa À minha porta Para dar estudo Era uma pessoa adventista Era uma irmã Consagrada ao Senhor E ela Começou a dar-me estudos Todos os dias em minha casa Quando eu conheci o Senhor Aceitei A Cristo Como meu Salvador Me batizei E tomei uma decisão Com o Senhor Sobre a minha vida E o meu lar E reclamei as promessas Do Senhor E lhe disse Que se eu fosse sua filha Que ele transformasse A vida do meu esposo E se não Que ele o afastasse de mim Porque eu sofria Porque eu o amava Até que uma noite Às quatro horas da manhã Chegou um carro de polícia Com dois policiais estranhos Eles tinham cabelos compridos Óculos escuros Não traziam armamento Puseram a mão no meu ombro E me disseram Tudo que você faz aí É roubando Como delinquente Drogando-se Tem a sua esposa Aí Na casa sozinha A mão do Senhor Fará coisas grandes E maravilhosas Que você não conhece A partir deste momento Tomei a decisão De me batizar Eu me batizei No dia 24 de dezembro Eu também propus No meu coração Fazer algo a mais Para o Senhor Por ele não podia fazer nada Porém o Senhor Transformou sua vida De tal maneira Que ele era um homem novo E notava-se em seu rosto Em seus olhos A alegria e o gozo Que havia desde então E para mim igual Creio que vai me faltar vida Para agradecer ao Senhor O que ele fez em nossas vidas Como em um país estranho Me encontrei sem ti Não entendia o idioma Ni as coisas que vivi E corre a buscar Sem ver o rosto Entre a gente E ainda sem conhecerte Convencido estava De encontrarte a ti E ao meio de minha confusão Se alzava a tua bandeira Se enarbolava como o sol Diciéndome que eu fosse E a ti te seguisse E assim me refugia A cruz E em teu bendito amor Deus fez o milagre neste lar Onde se respira a paz Se respira o amor E o mais importante Que se respira a Cristo No coração de Jorge É um homem que nessa rua Você pode passar tranquilo Já não há perigo De que ele roube o seu dinheiro E que possa assaltá-lo Sendo que agora É um homem que respira e sai Para falar da palavra de Deus Nunca imaginei a vida Que agora vivo em ti Ni la gracia que me diste Quando a ti volvi Mas agora sei que em ti Eu tenho o lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Se te tenho a ti E no meio da minha confusão E no meio da minha confusão Se alzava tua bandera Se me arrumou a água Como o sol Diciéndome que fuera E a ti te siguiera E assim me refugio a la cruz En tu bendito amor E assim me refugio a la cruz En tu bendito amor E assim me refugio a la cruz En tu bendito amor Pela palavra do Senhor Que falou ao meu coração E que eu preguei Mais de 50 pessoas se batizaram Se batizaram 12 Primeiramente na prisão Depois batizaram-se 6 E lá fora se batizou outra quantidade Até aqui o Senhor me sustentou Até aqui o Senhor cuidou de mim O Senhor tem me dado tudo o que eu lhe peço em oração Porque naquele dia Eu tomei a decisão de me batizar Ser fiel ao Senhor Devolver o dismo Da sua oferta E o pacto De estar com Ele Em todos os momentos E aí